Bom dia, senhor. O senhor aceita comprar um pãozinho? É, não, eu não quero. Obrigado. Senhor, mas eu preciso tanto de dinheiro. Preciso tanto que vender esse pão aqui, se o senhor puder comprar, me ajudar. Comprar as coisas pra casa. Tá, mas vocês são exatamente o quê? Então, senhor, ela é minha filha. Eu sou mãe solteira. E a gente tá te ensinando muito. Tá certo, eu compreendo. Vou fazer o seguinte. Isso aqui ajuda? Nossa, senhor, mas isso aqui é muita coisa. Não precisa nada disso. Mas vamos fazer o seguinte, então. Eu vou ficar com isso. Esse aqui é do senhor. E o senhor fica com o pão. Muito obrigado. Vai levar bastante, tá? Tá, mas me diga uma coisa. Por que você tá carregando a sua filha debaixo desse sol aqui? Então, é que na verdade, eu não queria tá levando ela, né? Eu não tenho com quem deixar. Eu sou mãe solteira. Não tenho família aqui. Eu vim de outro estado. Então, eu preciso carregar ela. E ela não vai nem pra escola mais. Então, ela precisa vir comigo sempre. Nossa, realmente é uma pena que ela não esteja na escola. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou ajudar vocês. Nossa, moça, mas isso daqui já vai me ajudar muito. Você não tem noção de quanto isso aqui vai me ajudar. Muito obrigada, viu? Imagina, que bom então. Filha, você não sabe como a gente tá feliz. A gente vai poder comer hoje. Olha, a gente tem dinheiro. Nossa, filha, a gente vai poder comer hoje. Que bom, mamãe. Mamãe, olha, ele deixou o dinheiro cair. Vai lá, filha. Pega e devolve pra ele. Moça, você deixou o seu dinheiro cair no chão. Oh, muito obrigado, viu? Sem nada. Nossa, mas essa é uma atitude muito linda. Você tem um coração muito nobre, viu? Sim. Vai lá com a sua mãe, vai. Sabe, filha, você é uma menina tão boa e a cada dia que passa eu tenho mais orgulho de você. De você ter esse coração tão bom. Obrigada. Fico muito feliz. Obrigada, mamãe. Hoje é o nosso dia de sorte. Sabe o que a gente vai comer? Um hambúrguer triplo. Vamos comer e encher a pãozinha. Ai, que bom, né? Que eu vou entrar numa empresa muito conhecida, de respeito, onde todos vão conhecer o meu valor como arquiteta, né? E minha roupa, o que você tá achando? Tô bonita? Ah, tá bem, como sempre, né? Mas e seus documentos? Você pegou tudo? Eu tô nessa aqui. Posso dar uma olhada? Você tá dizendo que eu sou uma mulher que não presta atenção nas minhas coisas? Obviamente que eu peguei todos os documentos que eu preciso, né? Nossa! Ai, primo, inclusive, né? Que pena que você não teve a mesma chance que eu ia estudar nos melhores colégios, ter um bom estudo, se formar. Agora finalmente eu vou entrar numa empresa de respeito e você pode ser minha assistente, né? O que você acha? Pois é. É, dá pra gasto. Ai, como é bom estudar fora do Brasil, ter os melhores estudos, os melhores professores, entrar numa empresa conhecida mundialmente, né? Você tá vendo, primo? A importância que faz você ter um estudo e ser bonita? Pois é. Ai, saudade dos tempos que eu estudei em Harvard, naquele campo lindo, maravilhoso. Ai, nossa! Não é aquela pobre? Tá vendo, primo, a importância de você estudar? Porque senão você vê isso aí, ó. Sai pobre, comendo pão seco, sem suco, sem nada. Não é verdade. Ai, que horrível. Eu sou obrigada a ver isso. Moça, senhora, aceita eu comprar esses pão aqui pra me ajudar? Ah, moça, por favor, né? Olha pra minha cara, você acha mais que eu consumo esse tipo de alimento da rua, jogado assim no chão? Obviamente que não, né? Dá licença. Mas espera aí, eu te conheço. Obviamente que você não me conhece, me solta. Você não é a Stephanie? Não, não sou nenhuma Stephanie. Você é, a gente estudou junto no ensino médio. Para que não, garota. Sim, você mesmo, Stephanie. Quanto tempo! Nossa, quanto tempo! Nossa, fazia muito tempo que a gente não se via, hein? Um momento. É a arquiteta Stephanie, tá? Por favor. Nossa, quanto tempo, né? Nunca mais a gente se viu. E desde o ensino médio eu não consegui arrumar mais nada. Não consegui trabalho, nada, né? E tá sendo bem difícil. Tenho uma filha, sou mais solteira. Tá bem complicado, ó. Essa é minha filha. Ó. Muito linda ela, né? É, sim. Ela é muito linda. É a minha pequenininha. E a gente agora tá vendendo esses pães. Pra poder se sustentar, né? Só eu e ela em casa. Não temos outro sustento. E tá difícil as coisas. E por isso que a gente, né? Tá vendendo esses pães. Ainda bem que eu te encontrei, né? Quanto tempo fazia, já que a gente não se via. E você? Como que você tá? Ah, eu? Eu estou ótima. Terminei minha faculdade. Voltei agora recentemente pro Brasil. Faz uma semana. E agora eu tô indo pra uma entrevista numa das maiores empresas multidacionais. Onde você é a principal arquiteta, né? Ai, que legal. Nossa, eu fico muito feliz por você. De verdade. E você não teria uma vaga pra mim? Pra... De assistente. Ou até mesmo pra faxineira. Alguma coisa que eu possa estar trabalhando e ganhando meu dinheiro. Querida. Olha pra mim. Você acha mesmo que pessoas do seu tipo trabalham comigo? Se enxerga. Você não tem nem estudo. Você não fez nenhum tipo de faculdade. Nem o curso. Eu preciso de pessoas qualificadas e bem sucedidas pra estarem no meu lado. Então, por favor. Ah, outra coisa. Finge que você nem me conhece e a próxima vez que você me ver na rua, finge que eu nunca existi na tua vida, tá? Tudo bom? Tudo. Leve isso ao meu escritório. Uma pergunta. Você já começou a receber as primeiras candidatas pra vaga de emprego? Principalmente de arquiteta. Sim. Já começou a receber os currículos? Os currículos já estão chegando e eu acho que daqui a pouco vai vir mais uma. Ótimo. Perfeito. Me mantém atualizado, tá? Aham. Pode deixar. Tá ali, tá ali. Aquele que é o chefe. Ai, frio. Eu tenho certeza que ele vai me adorar. Sim, claro. Olha pra mim. Eu sou linda, maravilhosa, bem formada. Sou uma mulher pontual. Uma excelente profissional. Muito competente. Eu tenho certeza que ele vai me amar. E além de tudo, uma ótima arquiteta. Muito comunicativa. Sim, exatamente. Você não acha? Ah, eu tenho certeza que ele... Não. Eu não vou nem ser preciso fazer entrevista. Ele só vai bater o olho em mim e já vai me contratar. Eu tenho certeza disso. Sim. Olha pra ele. Ele tem classe, tem postura. É esse tipo de pessoa que eu quero ao meu lado. Você entende isso? Sim. Não, você não deve entender muito bem isso, né? Porque você não tem estudo, não tem classe. Tudo que eu tenho... É ele. Ele vai gostar de mim, eu tenho certeza. Vem, vamos, vamos. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Stephanie. Eu vim fazer uma entrevista com você. Eu acho que provavelmente você já olhou meu currículo e estava à minha espera. Eu tenho certeza disso. Bom, como você deve saber também, eu cheguei agora há pouco no Brasil. Fiz a minha faculdade lá. Fiz alguns estágios. Trabalhei também em algumas empresas muito famosas internacionais, né? E se você der uma procurada, você vai ver que tem muita coisa. Eu sou uma mulher, como você pode ver, maravilhosa. Uma excelente competência. Ah, eu tenho vários cursos. Tenho vários trabalhos também que ficaram muito famosos. E eu sou uma mulher muito competente, muito responsável. Eu sou linda, eu sou maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai amar meu trabalho. Não preciso nem você fazer nenhuma prova, nem nada. Porque eu aceito já trabalhar na sua empresa. Eu sei que você vai me querer como sua funcionária. Tenho uma plena certeza disso. Aham. E assim, eu já falei muito de mim, né? E eu quero saber como é que a gente pode fazer, qual vai ser o próximo passo agora para a gente já finalizar esse contrato. Sim, sim, sim. Realmente você falou bastante de você, mas eu preciso dar uma olhada no seu currículo. Você pode me apresentar aí? Ah, é claro. Com certeza. Eu tenho certeza que você vai adorar trabalhar comigo. Com certeza vai adorar meu currículo também. Nós iremos analisar o seu currículo e entraremos em contato, assim que possível. Tudo bem, então. Eu vou aguardar ansiosamente pela sua ligação, tá? Obrigada. Fico no seu aguardo. Oi? Oi. Tudo bom? Estava te procurando. Aham. Então, fiquei pensando desde o nosso último encontro, realmente refleti bastante. Sei que você e sua filha estão passando por muita dificuldade. Realmente não deve ser nada fácil, mas eu queria dar uma oportunidade para vocês duas terem uma vida melhor, poderem se estabilizar, você poder realmente dar o futuro que a sua filha merece ter. Queria saber se você gostaria de trabalhar comigo, como minha secretária. Nossa moço, eu nem me imagino trabalhando numa empresa como a sua, né? Eu não tenho estudo nenhum, não sei nem como mexer com essas coisas aí. Não conheço nada, sabe? Não fiz nenhum tipo de curso, não sei falar outras línguas, só a minha mesmo e olhe lá. E eu nem me imagino trabalhando com o senhor, assim. Não sei nem como agradecer o senhor. Mas eu super te entendo, eu imagino como deve ser difícil você se sentir assim por não ter essa formação. Mas o nosso programa, ele conta com treinamentos, programas de capacitação que vai te ajudar com relação a isso. Eu sei que você deve ser uma mulher inteligente, já é batalhadora pelo que você faz com a sua filha. Isso já é uma qualidade a se observar e eu observei muito isso desde o nosso primeiro encontro. Por isso que eu realmente estou querendo te dar essa oportunidade e eu insisto que você faça parte do nosso time de integração. Nossa, não sei nem como agradecer você de verdade. Você foi um anjo na minha vida. Sei que eu vou me esforçar bastante pra trabalhar junto com o senhor na sua empresa e eu sei que eu posso fazer o melhor pra estar ajudando. Claro, é tudo novo, né, pra mim. Nunca trabalhei numa empresa assim tão grande como a sua, mas eu vou fazer o meu melhor. Vou dar o meu melhor pra poder estar ajudando e crescendo na empresa. Eu, na verdade, vou te ajudar com esse dinheiro aqui, tá bem? Ai, tá bom então. Então, use desse dinheiro pra comprar uma roupa, comida, usufruir do jeito que te fizer mais feliz e eu te espero segunda-feira na empresa, tá bom? Obrigada mesmo, senhor. Fico muito feliz de coração, muito feliz mesmo por o senhor estar me ajudando nessa situação. Muito obrigada. Maravilha. Bom, tem que ir. Tchau, tchau. Tchau. Nossa filha, a nossa vida vai mudar. Olha aqui, a mãe vai trabalhar, a mãe vai poder te dar uma vida melhor, filha. Te amo, meu amor. Te amo também, meu amor. Ai, tenho certeza que hoje é meu primeiro dia, quer ver? Preste atenção. Que? Que que essa garota tá fazendo aqui? Que que você tá fazendo aqui? Você não tá vendo que você não é bem-vinda e você não tem classe pra esse lugar? Ah, oi. Então, eu tô trabalhando aqui. O chefe me ajudou, né? Me contratou, me deu essa força pra me tá, né? Melhorando de vida e conseguindo dar um futuro melhor pra minha filha. Isso só pode ser brincadeira com a minha cara, né? Você tá vendo que eu tô com cara de classe? Obviamente que não, né? Sai daqui, garota. Você deve tá com juiz a menos, né? Onde que o chefe ia te contratar? Você, uma mulher sem classe, sem estudo, você nem combina com esse local. Nossa, mas eu não sei porque que você me trata tão mal assim. Eu não tive a mesma oportunidade que você teve, eu não pude estudar no exterior como você estudou. Mas eu tô tentando batalhar a minha vida inteira pra ter um emprego pra mim poder viver, ter uma vida melhor. E eu não entendo qual que é o teu problema comigo. Realmente eu não sei mesmo. Isso chega a ser engraçado. Né, primo? O que que você acha uma pessoa que não tem nem estudo? A pessoa que não sabe nem ler, nem escrever, acha que é capaz de entrar aqui. Ai, sinceramente, se fosse eu... Aquela bênção que é, né? Sim! Se fosse eu tava morrendo de vergonha, jamais vai me submeter a isso, sinceramente. Isso é horrível, é desprezível. Mas o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Chefinho, essa mulher aqui, há um tempo atrás, tava sendo moradora de rua vendendo pão no chão e acha que trabalha aqui agora. Você acha que eu já não sei de tudo? Acha que eu sou burro? Que eu não percebi desde o começo as suas atitudes pra com ela, Stefan? Você realmente não está qualificado pro mercado de trabalho. Pra você tomar esse posto que você tanto acha que é capaz. Você não é. Pelo contrário. Você é snob. Você é arrogante. Sua arrogância chega a atingir um nível extremo. Que até eu me assustei. Com tamanha arrogância. E com tamanha atitude muito, realmente, desnecessária. Pra ser realmente uma pessoa muito, mas muito narcisista. E esse teu primo aí? O que que adianta ele te seguir pra você ficar falando dele pelas costas da mesma maneira? Olha, eu sinceramente prefiro falir a minha empresa do que contratar uma pessoa como você. Olha pra ela. É só olhar. Ela é uma mulher humilde, batalhadora, luta por aquilo que quer e que quer conquistar. E você parece que tem prazer em humilhar as pessoas. E humildade vale muito mais do que superioridade. Achar que é sempre melhor que todo mundo. Só pode ser brincadeira mesmo. Eu não acredito que eu tô ouvindo tudo isso. É, pelo visto eu tava muito enganada referente a essa sua empresazinha, né? Não é tão boa como eu imaginei. E outra! Quem não quer mais trabalhar aqui sou eu. Eu tenho certeza que com essa daí você vai se arrepender muito. Você não sabe o que que você tá perdendo. É, olha, mas depois dessa situação toda, não... Na verdade eu não me arrependo em dizer, reforçar que você é uma mulher excepcional, viu? Eu não vejo, na verdade, a hora de te ter todos os dias usufruído a sua companhia lá no nosso escritório. Vai ser um imenso prazer. Eu sei que pode até parecer um pouco desconfortável, mas eu gostaria de te chamar pra um jantar. Você gostaria? Ai, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado por, né, ter falado tão bem de mim. E eu gostaria, sim, de jantar com você. Gosto muito do senhor, inclusive. E a minha filha também. Gostou tanto do senhor que ela não para de falar um minuto do senhor. Sério? Bacana. Vamos, então? Vamos. Vamos. Tchau. 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 Tchau.